As estrelas no ombro representam aquilo que é o quartel-general, estás a ver, aqui da Lua. O cota Nelson Mandela, que eu acho que ficou 27 anos preso para poder, para a gente hoje poder ter liberdade, estás a ver, então é um ícone para mim e para muitos negros. Aqui tem um verso que escrevi há algum tempo, foi um dos primeiros versos das primeiras mixtapes, é que cada um tem a sua dor, cada um tem o seu caminho, ensinou o caminho avoso, então porquê que eu estou sozinho? E aqui no peito tem Dona Tina, que é a nossa cota, é basicamente a mãe do NJ, mas é a nossa mãe porque foi ela que nos criou, e aí tem a data do dia que ela foi nos proteger lá em cima. Tem aqui lágrimas nos olhos, isso significa o lado bom e mau da vida, um gajo tem que estar preparado para as coisas boas e más, estás a ver. Tenho também o 2745, que é o código postal do lugar onde eu cresci, onde foi feita a minha adolescência, onde aprendi várias cenas, foi em Que Luz Bela. Desse lado tem LS, que é linha de cinta, que me tornou homem, e foi aqui que aprendi muitas cenas. As estrelas, é ascendente e descendente, para mim tudo que nasce é prosperidade, estás a ver, temos que apostar nos novos valores, nos fluxos, ensinar, e descendente é tudo que morre, merece perdão, independente do que tu faças. Já, tem aqui BOP, aqui é o quartel-general, que aqui não se questiona, que só sou desce, que só tens que fazer acontecer, e assim, mais nada. Não tens que perguntar, não podes dormir, tens que descansar, estás a ver, não podes comer, só tens que petiscar, e assim, então esse é o BOP. Depois tem força suprema, que é a minha vida toda, estás a ver. Depois tem aqui no braço, uma cela que representa, que representa basicamente a liberdade, foram 500 anos de escravatura, acho que a gente, todos nós precisamos de liberdade, porque a liberdade é a melhor coisa que o homem precisa. Esta é uma das primeiras tatuagens, há muito mais, tem um adred que fez, Hugo Tula, também tem aqui um verso, do Massa, que ele escreveu em frente. Depois tem aqui o símbolo da música, o Paulo Flor, temos aqui os dados da vida, eu acho que na vida, muitas das vezes, é importante ter sorte, então o ícone é que tu acreditaste que é possível, então por isso é que os dados estão todos virados para cima. E aí tem aqui depois a cena do rapper, que eu sei que representa, pelo menos para mim, um verdadeiro rapper dos anos 90. Yeah, big jeans, o caralho, muito a todos ligados. E aí